Não se esconde, se resina a voz Entendeu ou não entendeu? Me enrola mais do que cabelo castigado Mas onde vai dar certo eu vou arrastar na pôr barra Esses caras quando bebem só sabem brigar Eu quando eu bebo dá vontade de transar Viver com a puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta apelação pra toque no beat É sucesso, é mano DJ Me enrola mais do que cabelo castigado Mas onde vai dar certo eu vou arrastar na pôr barra Esses caras quando bebem só sabem brigar Eu quando eu bebo dá vontade de transar Viver com a puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com 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 essa tchutchuca Uma puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Bradoque, seu cachorro safado